O que é o goleiro? Pega na trave, morre no fundo do gol, que cobrança! Perfeita, indefensável, mas eu confesso que por pouco ele não perde. Bateu e é gol! Venceu o goleirão, bola na casinha. Por um gol! Bateu e converteu. É gol! Pega na trave e entra! Cobrança sim, Vilani não dá a menor chance para o goleiro. Errou! Perde a cobrança, a bola vai para fora. É gol! Converteu dele sem medo. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. Pegou! Fim de jogo! Fim de jogo! A CIDADE NO BRASIL